KROX GAMES Salve galerinha da KROX GAMES Estamos juntos novamente para mais um vídeo Eu sou o KROX e hoje nós vamos dar continuidade A Elite dos 4 Vamos enfrentar o Lance O Lance Ele vem com a galera muito pesada para nos enfrentar Quem assistiu as últimas batalhas Vou deixar um card aí Ou você vai lá na playlist e dá uma olhadinha Deixa seu like também Inscreva-se e compartilhe o vídeo Show? Então lá, escolhidos os pokémons Vamos começar O Lance aí já veio de Dragonair É isso aí, ele veio de Dragonair Eu vou com meu Gengar aqui, vou usar hipnose no Dragonair O Dragonair Ou Dragonair Não sei como é que vocês pronunciam o nome Beleza? Show, pegou, dormiu, já acordou Ô miserento, ele já acordou Cara É sacanagem Vamos lá então, vou usar o raio confuso Primeiro Beleza, ficou confuso Dragonair Aí garoto Agora ele tem que se bater, pelo menos isso Deixa eu ver Vai usar o É, usou o Onda de Trovão Que aí paralisa a gente Beleza Ó Eu tenho um Trovão também que eu posso usar O Relâmpago no caso Tá confuso, ficou mais rápido Tomou pancada, se bateu Se bateu garoto E agora eu vou usar hipnose Vamos ver se eu consigo fazer ele dormir pelo menos De novo Falhou Eita nós É assim que começa a palhaçada Vamos lá Rapaz, eu posso usar o Relâmpago aqui Eu não tenho muito golpe de ataque com o O Gengar Esse Gengar Específico Beleza Usou o Raio de Gelo E não nos congelou Isso é bom Vou usar o Relâmpago Ver se vai ser efetivo Se foi efetivo Beleza Não é muito efetivo Tá tranquilo Tá favorável Vai demorar pra caramba Pra matar esse bicho Que Esse Relâmpago aí Fraquinho Ó Beleza Tomou outra pancada Isso é bom Ele ainda tá confuso Show de bola Vou usar mais uma vez o Relâmpago Se for assim Fica mais fácil Beleza Um pouquinho de life Só Vamos lá Vamos continuar Agora já não tá mais confuso Agora vai usar o Raio de Gelo com força Aí me lascou Aí começou a me lascar um pouquinho Aqui mas tá tranquilo Tá favorável Ah Fiquei paralisado Aí Aí é demais Aí fiquei paralisado Aí é demais Vamos lá Raio de Gelo de novo na minha cara Beleza Beleza Tá tranquilo ainda Por enquanto ainda dá pra levar Vou usar o Raio Confuso de novo Vou usar o Raio Confuso De novo Show de bola Maravilha Usou o Raio de Gelo Deu golpe crítico Deu golpe crítico Cara e lascou Hipnose nele Vamos ver se dorme Dormiu 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 Agora vamos ver se Eu consigo usar o devorador de sonhos Né Né Vamos ver Ai Ah Na acredita que acordou Cara Rapaz Que pokémon chato Ele dorme e acorda Dorme e acorda Se fosse um pokémon E dormiu a batalha toda Que batalha difícil É uma batalha difícil Tá galera Porque agora você Infelizmente aqui Como eu já disse aqui no canal Eu não gosto de usar estratégia de Golpe de status Mas começando agora Esses últimos Esses últimos Batalhas Essas últimas batalhas Né Você vai ter que usar estratégia Usar golpes de status Não tem jeito Perdi ai meu Genga Vamos lá Vamos lá Vou jogar aqui mais outro pokémon Vou jogar o Star E vamos ver se eu consigo Pelo menos Levar Esse Diagonera ai Né cara Tá difícil Vamos lá Star Usando Psico Vamos ver se tira bastante life Pelo menos tirar os 44 Já tá bom Show Tirou especial né Deve usar onda trovão Usou onda trovão Fato né Vai usar onda trovão Estou na desvantagem Contra do Lance Mas não tem problema Mais um Psico aqui E ele vai pro pau Vai usar enrolar Ah não acredito que ele vai usar Esse golpe cara Esse golpe Ah Até que enfim Falhou Esse golpe é muito chato Esse golpe de enrolar De prender Ou golpes enjoado Beleza Um a um E eu tô na desvantagem Que o meu estágio Tá paralisado Tá galera Estou nessa desvantagem Vamos ver quem que ele vai jogar Veio de Guiarados 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 não é fraco não Tá Eu tenho relâmpago com o estágio Então vou conseguir Contra atacar de boa Ah o Guiarados também tem relâmpago É super efetivo É super efetivo né Me lascou Com força Levou meu estágio Não acredito Levou meu estágio Assim né Num piscar de olhos Cara Agora só tenho Jolteon Vamos lá né Já tenho Jolteon Jolteon Vamos lá meu Cachorrinho Elétrico Vamos tentar dar uma Para nesses Guiarados E levar de primeira Tá Vamos dar um trovão Para mostrar para ele Que que é um trovão de verdade Toma ele é super efetivo Leva de primeira Leva de primeira Boa Levamos o Guiarados Agora sim estamos empatados né Cada um perdeu um pokémon Então o pokémon com life cheio cara Se ele jogar um pokémon de água Vai ser uma maravilha Hummm Logo quem cara Que ele for jogar um Kengaskan Cara Kengaskan É muito sinistro cara Que que eu vou fazer aqui Eu tenho chute duplo Que eu posso usar Que é de lutador né Mas vou usar o trovão Vamos ver se vai tirar muito life Boa Deu um golpe crítico Não acredito Não acredito De primeira Show de bola Vencemos aí então O Kengaskan Olha só que maravilha Acabamos de vencer o Kengaskan Show Vencemos o Lance Mais um aí vencido Passamos a Elite dos 4 Galera Estamos chegando cada vez mais próximo Ao final deste game Meu irmão Que doideira Finalizamos aí E agora nós Terminamos a batalha dos 4 Vamos começar com a batalha agora Qual vai ter Que que vai abrir Que que vai abrir pra nós Abriu o nosso rival Vamos enfrentar o Gary Gary Vamos enfrentar o rival aí galera Então fique ligadinho No próximo episódio Que a gente enfrentar Esse cara aí beleza Tamo junto É nóis É Crocs Games Valeu Tchau Tchau